Está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. A Prefeitura de Chuvisca entregou uma doação de equipamentos para atividades administrativas, a Brigada Militar de Camacuã. A entrega oficial foi realizada pelo prefeito do município, Jael Subda. Conforme informações, foram doados uma impressora laser, um computador e um telefone para atividades administrativas. Além de quatro pneus novos com geometria e balanceamento para a viatura policial. E o governo do estado assinou a liberação de mais de 53 milhões de reais do programa Autonomia Financeira 2018 para melhorar e qualificar o ambiente escolar do ensino público. 349 escolas da rede pública estadual irão se beneficiar do recurso. O ato ocorreu no Palácio Piratini e teve a presença do governador do estado, José Ivo Sartori. Entre as 349 cidades beneficiadas no estado estão os municípios de Barra do Ribeiro, Dom Feliciano, Guaíba, Sertão Santana e Tapes. E terminou hoje o prazo de matrícula dos estudantes que foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado está disponível na página do programa. Aqueles que foram aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. Nessa edição, o programa oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Puderam se inscrever os estudantes que fizeram o Enem em 2017 e obtiveram nota acima de zero na redação. E o governo do estado prorrogou a votação da consulta popular até as 23 horas e 59 minutos dessa sexta-feira, 29 de junho, pela internet. A medida atende a pedido dos conselhos regionais de desenvolvimento e foi assinada pelo secretário da Secretaria de Planejamento de Governança e Gestão, Josué Barbosa. Somente em dois dias de votação foram mais de 250 mil votos pela internet. Escolha a sua opção e faça parte da votação da consulta popular aqui em TAPES também. Participe! Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite!